olá pessoal do youtube adriano pedras preciosas hoje eu vou mostrar aqui só peças lapidadas de ouro e diamantes e também tem um citrino também então esse aqui é um diamante só que esse daqui por enquanto não tem o preço porque eu vou colocar num site que eu eu tô acabando de montar esse site daí vai ficar lá exposto no site aqui é um diamante branco da um quilates.6 então depois que tiver tudo pronto eu vou mostrar para vocês o preço a gente eu vou anunciar na no youtube na página no instagram na página do facebook o meu site de venda então esse aqui é um diamante lindo peço para você que é novo não tá chegando agora canal mais de quatrocentos vídeos ensinando tudo sobre minério como você achar identificar lapidar aonde você achar ouro aonde você acha diamante qual o tipo de rocha qual o tipo de de solo é identificando rochas gemas e tudo peço para você se inscrever no canal ativar o sininho e não se esqueça de lascar e o dedo joinha para você receber as notificações é porque no momento agora as pessoas que estão recebendo as notificações mais aquelas pessoas que estão clicando no gostei tá bom clique no gostei não custa nada e aqui os vídeos é tudo de graça então lindo diamante que eu tô mostrando para você aqui vou mostrar mais outras duas peças tem uma peça aqui com 350 diamante tem uma peça aqui com 55 diamante que é 54 diamantes pequenos e um central maior e tem outros também com toque rosa muito legal esse vídeo aqui vou deixar vocês apreciar vocês apreciando um pouquinho depois eu vou mostrar mais e olha o brilho do diamante coisa linda então aqui também eu tenho outras peças diamantinhos pequenos que é para montagem de peças é que eu vou oferecer também daqui uns dias no site esses pequenos diamantes olha aqui ó todo o calibrado todo do mesmo tamanho olha que coisa linda parece umas estrelinhas olha aí todos os diamantes olha o tamanhozinho só que é diamante mesmo assim fica lindo você fazer um chuveirinho colocar um opala colocar qualquer pedra ou um outro diamante maior e cravejar de diamante em volta coisa mais linda são pequenos mesmo diamante de acho que três pontos cada um esses também eu botei lá no meu site para para venda vou colocar na página do Instagram de vez em quando vou lançar agora para vocês pedras e preços tá o preço também tem muita novidade aí pessoal agora coloquei o outro maior junto diamante branco diamante é caro porque ele é caro porque ele é uma pedra que ele não risca ele não pode ter um fogo maior que tiver ali ele não vai não vai derreter um quartzo ou qualquer outro tipo de pedra você tem que ter maior cuidado não é para não riscar e esse aqui não é o material mais duro do planeta é esse daqui então agora vou mostrar aqui também uma pulseira de ouro ela tem 5.3 esse aqui tem nota tem tudo é um belo trabalho que o pessoal faz é em torno de dois mil reais essa pulseira ouro 18 dois mil reais muito linda essa pulseira essa pulseira essa pulseira aqui é a pulseira de ouro branco ela tem 14.6 de ouro 14.6 gramas de ouro branco e 350 diamante zinhos 350 diamantes o total o valor dela como os diamantes são pequenos os valores delas é 12 mil reais muito legal o ouro branco e gravejado 350 diamantes deu um trabalho para contar mas é muito linda essa pulseira essa aí você coloca à noite na luz qualquer local de longe a pessoa vai te ver vai ficar brilhando pessoal tem muito vídeo novo essa semana que eu tava em juízo na mato grosso fiquei 17 dias lá fazendo uma pesquisa e a gente estamos documentando a área e vamos começar a trabalhar em breve com as máquinas lá tá eu tenho vários vídeos lá e vou colocar mais vídeos fiquei 17 dias lá e achando achei diamante então a área tem essa área que eu tava já tem documentação só que a gente vai fazer uma PLG uma PLG para poder começar a trabalhar agora eu acho que vai sair logo mas mesmo assim a gente já tá mexendo por lá porque tem umas áreas lá que manual pode trabalhar em qualquer local é eu fiz um serviço manual é eu fiz um serviço manual mas com máquina para filmar as máquinas para vocês só com PLG PLG é um documento já tudo certinho esse diamante aqui também ele tem um pequeno toque rosa é o diamante de 53 pontos pontos o valor 10 mil reais o valor 10 mil reais ouro também ouro 18 e então pelo pequeno toque é um pouquinho mais de meio quilates só se fosse rosa ele poderia valer aí um sei lá uns 100 mil reais tá fosse rosa puro como é um toque de rosa 53 pontos não dá um quilates é o valor de 10 mil reais esse verde é um diamante verde ele é 2 quilates ponto 14 ouro 18 também muito lindo esse diamante o preço dele é 25 mil reais é lindo um diamante desse daí gente tem diamante a vez de um quilates branco ele pode valer 60 mil isso aí mais para frente eu vou fazer um curso para vocês entender é sobre preços de diamante é sobre preços de diamante não é o tamanho do diamante que tem ou qualquer pedra é a qualidade esse aqui é um toque verde é 25 mil reais o preço dele é muito lindo esse diamante bem trabalhado só que na hora que pega ali a gente tem que passar um um papelzinho depois um álcool e eu tava numa lapidação tá numa montagem ali então a gente suja a mão mesmo é assim mesmo e não tem jeito de mexer com luva é ruim e para quem me acompanha sabe como é aqui eu peguei na pista fica melhor então esse é o diamante verde muito lindo preço 25 mil reais esse diamante aqui esse anel ele tem 54 diamante pequenos diamantes cravejado de diamante e um diamante central um diamante negro no meio então o anel ele é cravejado de diamantes 54 diamantes com mais um no meio 55 diamantes é um diamante negro o valor dele é 22 mil reais é lindo esse diamantes é lindo esse diamante aqui cravejado de diamante um diamante preto com os diamantes brancos do lado muito lindo e tem uns pequenos diamante e tem uns pequenos diamantes amarelo e outros brancos tudo separado esse citrino já tinha filmado mas eu não tinha falado o preço é um citrino original não é pedra de queima porque quando é pedra de queima é apenas uma ametista queimada que vira um citrino não é pedra original pode fazer teste com ácido com o aparelho que for é 710 quilates é um monstro de uma pedrona então é um citrino original citrino mesmo é o preço dele é 18 mil reais da 710 quilates esse aqui talvez o pessoal vai levar para fora é grande 710 quilates muito lindo esse citrino então pessoal convido vocês aí para assistir novos vídeos esse é um vídeo simples tem mais vídeo legal de diamantes e vai ter de ouro a gente está trabalhando trabalhando em área todas legalizando várias áreas aí para trabalhar esse ano e daqui para frente acho que que vai tudo vai melhorar o Brasil vai ser o top de linha da vez para fora tá com documentação tudo certinho a gente chega lá um abraço para vocês até o próximo vídeo aí tá aí não se esqueça aí porque eu vou postar também nas redes sociais na página do Instagram a página do Facebook Adriano Pedras Preciosa acompanha lá que eu posto muitas outras coisas e também daqui daqui uns dias vai vai ter no site no site que eu tô fazendo aí já tá pronto o site só falta algumas coisinhas abraço valeu muito obrigado pela participação aí e aí